Bom dia, a paz de Cristo no seu coração, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Lucas capítulo 18, verso 27 diz assim, Jesus respondeu, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Aleluia! Maria, nesta vida enfrentamos situações difíceis e enfrentamos situações impossíveis. Eu quero te dizer como boca de Deus que o possível é mais fácil do que o impossível, é mais fácil do que o possível. Porque o impossível Deus faz por nós e o possível somos nós que fazemos. E por diversas vezes teremos até mesmo dificuldade de fazer o possível. Enquanto isso, Deus nunca terá dificuldade de fazer o impossível. Talvez você que me ouve nesse instante, está vivendo uma situação de impossibilidade aos olhos humanos. Talvez você está vivendo um impossível, você não consegue o fazer, é impossível para você. E isso tem trazido ao teu coração desesperança, isso tem trazido ao teu coração tristeza, isso tem trazido aflição na tua alma. Mas eu quero te dizer que o impossível, quando nos deparamos com ele, é a hora certa de Deus agir. Eu quero deixar no teu coração nesse instante que o impossível é mais fácil do que o possível. Grave isso nas tábuas do teu coração. O impossível é mais fácil do que o possível, porque o impossível Deus faz. E o possível somos nós que fazemos. Então eu quero te propor, o impossível coloque nas mãos de Deus. Porque o possível Deus coloca nas tuas mãos. Então eu tenho aprendido com Deus o quanto o impossível é fácil. Porque existe um Deus que opera o impossível na nossa vida. E quando ele faz isso, ele nos surpreende de maneira gloriosa e poderosa. Deus, o impossível, é o palco ideal para Deus agir nas nossas vidas. Pense nisso e ore comigo nesse instante. Pai querido, Deus todo poderoso, estamos aqui diante desta palavra que diz que aquilo que é impossível para os homens, é possível para o Senhor. E nesta breve reflexão, eu disse que o impossível é mais fácil do que o possível. Porque o impossível nós colocamos diante do Senhor. E quantos de nós nos deparamos, ó Deus, com o impossível? O impossível serve para nos mostrar a nossa incapacidade. E ao mesmo tempo, para nos mostrar a tua grandiosidade. Isso é lindo, Senhor. E que esta pessoa que me ouve nesta manhã, nesta hora, não sei o horário que esta pessoa está me ouvindo. Mas que esta pessoa com certeza tem algo que aos seus olhos é impossível e quem sabe ela já desistiu. Mas que neste instante, esta oração estimula o seu coração, ó Deus todo poderoso, a voltar a crer. Porque tu, Senhor, está no controle de todas as coisas e o Senhor continua a operar o impossível. Que possamos olhar com os olhos da fé e ver o agir extraordinário do Senhor. Meu Deus, eu como um profeta do Senhor, eu declaro sobre a vida desta pessoa o impossível acontecendo. A surpresa do Senhor para a vida dela. Eu decreto a tua bênção, a tua graça e o teu poder sobre esta vida. O Senhor há de surpreender esta pessoa e esta pessoa há de entrar em contato comigo dizendo, Pastor, o Senhor me surpreendeu, o Senhor profetizou sobre a minha vida e Deus me surpreendeu. Eu quero declarar que isso vai ser uma realidade na vida desta pessoa. Assim, eu oro por esta pessoa nesta hora e abençoo a vida dela no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe de maneira abundante. Que a glória de Deus seja derramada sobre a sua vida. Eu sou o pastor Cristiano Leal e esta foi mais uma oração da manhã do canal Palavra Online. Um canal de Deus para a sua vida. Se você ainda não está inscrito, acesse e se inscreva agora mesmo. Que Deus te abençoe. Compartilhe esta mensagem e abençoe outras vidas. Em nome de Jesus e até a próxima.